Olá pessoas, sou Iraldo Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito bem-vindos. Gente, olha só, o que está acontecendo de redução de limite por parte do seu C6 Bank, suspensão de limite de crédito, não é brincadeira, tá? Hoje eu acordei e estava olhando os principais sites e blogs que falam sobre esse assunto financeiro e vi os destaques, né? C6 Bank cancelando limites, reduzindo limites em massa. Nossa, hoje, dia 14 de julho de 2022, porém, eu já venho mais de uma semana falando nisso, né? Talvez fui uma das primeiras pessoas, primeiros canais aqui no YouTube, principalmente, a falar sobre essa redução aí de limite em massa por parte do C6 Bank, e não é à toa que o vídeo está lá em cima, nas alturas, tentaram derrubar o vídeo, né? O segundo vídeo que eu falei sobre isso, e talvez vão tentar derrubar isso aqui também, porque o que eu vou falar aqui é forte. O que eu vou falar para vocês hoje, pessoal, é sobre cancelamento ou redução de limite de cartão de crédito sem aviso prévio, tá? Presta atenção, pode gerar indenização. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Outra coisa também que aconteceu hoje, dia 14, é a questão do Pix lá no C6 Bank, que está um problema grande. Não sei se já resolveram, porque eu estou gravando agora 3 horas e 3 da tarde. Eu entrei no meu aplicativo do C6 para ver se tinha alguma coisa, se tinham reduzido o meu limite também, porque está reduzindo todo mundo, né? Então, visto que não chegou e-mail para mim também, meus e-mails também estão uma bagunça. Enfim, pessoal, mas continua intacto. Olha só, gente, não é segredo que as instituições financeiras, elas têm, tá? Um direito inegável de conceder ou não limite de crédito. Tem todo direito. Porém, já é consolidado que esse direito, ele não é absoluto e que existem limites. E que limites são esses, Iraildo? Simples, o banco não pode abusar dessa liberalidade de modo a causar uma situação de vexame ou vergonha ao cliente. Se ele agir dessa forma, está passivo aí de um dano moral. Isso é assegurado pelo CDC. Você sabe o que é CDC? E você sabe por que os bancos abusam dessa prática constantemente? Porque muitos de vocês não sabem o que é CDC, não conhecem o CDC, que é o seu direito. Eu estou falando diretamente do Código de Defesa do Consumidor. Existe um estatuto que defende o consumidor. Esse é para ambos os lados, tá? Então acontece isso aí muito. Eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros não conhece o seu direito. E é sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo hoje. Eu estou aqui, pessoal, no site do JusBrasil, onde eu sempre procuro informações parecidas com o assunto do momento para trazer e achei essa página onde fala sobre esse assunto que é muito importante. Eu peço você que permaneça até o final porque é muito, mas muito importante. Lembrando que eu não sou advogado, não sou formado na área de direito. Só estou trazendo informações para você porque essa é uma das obrigações que eu tenho enquanto um comunicador dono de um canal, tá? Minha obrigação não é só trazer informação de crédito, de foi aprovado, de que recebi limite, não. Principalmente de informar você. Então eu vou ler para vocês aqui. Eu não vou colocar na tela. Vocês acompanhem aí e eu vou ler para vocês algumas coisinhas aqui no que tange um processo lá no Rio de Janeiro. Parecido com essa questão aqui, tá? Onde um cliente de um banco, tá? Você só vai saber qual que é o banco se você clicar aqui no primeiro comentário. Eu vou deixar o link do site e vocês dão uma lida lá. Um cliente de um determinado bancão tradicional que teve o seu limite de crédito e o seu limite de cheque especial reduzido. Esse cliente foi na justiça e pediu indenização por dano moral e aconteceu que ele conseguiu ganhar a causa, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. Olha só. O mais importante requisito a ser atendido se consiste no aviso prévio. Ou seja, a instituição não pode reduzir ou cancelar o limite do cliente sem avisar e explicar o motivo de tal atitude. Tá? Então isso aconteceu nesse caso aqui específico do site do Jus Brasil. Onde o cliente não foi avisado e reduziram, cortaram o limite de crédito. Uma pergunta que eu faço para você que está me assistindo agora. Que teve o seu limite de crédito suspenso ou o seu limite de crédito reduzido? Foi avisado? Se foi avisado, beleza. Se não foi avisado, já está fora do que diz o Código de Defesa do Consumidor. E principalmente mais do que isso. O que é um aviso prévio? É um aviso com antecedência. Avisou com 6 dias, com 2 semanas, com 15 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias, não importa. Avisaram. Para quem, pessoal? Para que você tenha um tempo para pôr as coisas em ordem, em dia. Porque, olha só, a instituição tem o direito de conceder crédito ou não. Ela tem esse poder. Porém, ela não tem, pessoal, a liberalidade absoluta de fazer o que quer. Porque esse ato de poder fazer o que quer pode trazer um constrangimento, um vexame, uma vergonha para o cliente. E isso pode causar, sim, dano moral. Então, uma das coisas que o Código de Defesa do Consumidor fala, retrata, ao que se diz respeito à questão do crédito, é que seja avisado. Se você vai ter um produto cancelado, se você vai ter um produto suspenso, se vai ser bloqueado, você tem que ser avisado. As instituições não fazem isso pelo simples motivo de que a maior parte dos brasileiros... Eu arrisco um dedo, um dedo, que 78% dos brasileiros, e eu estou sendo modesto, não conhece o Código de Defesa do Consumidor. Traduzindo, não conhece seu direito. Então, os bancos podem fazer, mas eles não são absolutos e não podem fazer o que querem. E aí, pessoal, aqui tem todo o processo, está tudo certinho aqui. Eu não vou ler porque é muito grande, é muito extenso. E tem uma das decisões aqui, no final, você vai ver a decisão que o juiz deu em favor do cliente. Olha só. A decisão esclarece ainda que a prestação de serviços bancários não se limita apenas ao cumprimento das obrigações principais, mas também os chamados deveres anexos, como, por exemplo, a boa-fé, o dever de informar, de transparência, de cordialidade e de lealdade previsto nos artigos 4º, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E chegando nessa página, você pode acessar o Código de Defesa do Consumidor e dar uma olhada lá nesses artigos, o 4º, o 6º, para você ver o que é que diz. Olha só. O direito à informação assegurado no artigo 6º, parágrafo 3º, corresponde ao dever de informar o imposto pelo Código de Defesa do Consumidor nos artigos 12, 14, 18 e 20, nos artigos 30, 31, nos artigos 46 e 54 ao fornecedor. Olha só. Esse dever de prestar informação não se restringe à fase pré-contratual. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a instituição, ela que te trata muito bem antes de você ser cliente, vem pra cá porque aqui é isso e aquilo, ela deve, por obrigação, se não for por respeito a ti, como pessoa, que somos seres humanos, eu sei que tem o Banco X, mas tem os funcionários lá que são seres humanos, se não for por respeito como ser humano, deve um respeito à luz do Código de Defesa do Consumidor, a ser claro, objetivo e muito mais do que isso, a te tratar com cordialidade e sempre, sempre, pessoal, sempre esclarecer e te atender. Desde o momento em que você não é cliente e está cogitando ser cliente da instituição, até o momento em que você decide não ser mais cliente, o tratamento tem que ser o mesmo. É isso que quer dizer o Código de Defesa do Consumidor. Da publicidade, práticas comerciais ou ofertas, aí o artigo 30, 31, 34, 35, 40 e 52 vão falar sobre isso, mas inclui o dever de informar através do contrato, nos artigos 46, 48, 52 e 54 vai estar isso daí, e de informar durante o transcorrer da relação. O que eu falei, que essa relação tem que se durar, se você for correntista 10 anos, é 10 anos que eles têm que te atender bem, sempre te respeitar, sempre responder, sempre, sempre, pessoal, te dar suporte em tudo. Isso aí vai estar lá no artigo 51, no parágrafo 1º, no parágrafo 4º, no 13º, com o artigo 6º e no 3º também. Especialmente no momento da cobrança de dívida, a contrário do artigo 42, parágrafo único, com o artigo 6º, tá? Ou seja, pessoal, em outras palavras, não cabe ao banco te informar somente no momento em que você está cogitando ali, virar cliente, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, não. Ele deve, tá? Ele deve te atender a qualquer momento, ele deve cumprir o que diz o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, eles querem te atender bem no momento de vender o produto, mas depois, então nem aí, você é apenas número. Aquilo que interessa o banco. O que te interessa, se lasque, deixa pra lá. E você também, por outro lado, também deve respeitar a instituição, tá? É respeitando os funcionários que ali estão trabalhando, trabalhando, eu sei que às vezes... Mas é complexo. Eu estou trazendo essa informação pra você, pra você saber qual que é o teu direito. Nós vivemos em uma democracia, entre aspas, pelo menos eu acho que seja entre aspas, mas olha só, você tem deveres e você tem obrigações e você tem direitos, tá? Deveres, você tem dever pra cumprir, você tem obrigações, tá? Tem coisas que nós somos obrigados a fazer. Por exemplo, votar. Você é obrigado a votar. Ser homem. É obrigado a se alistar. Não é por livre e espontânea vontade, não. Porque se fosse, eu nem ia votar e nem ia me alistar. Mas você é obrigado. Então, eu estou dizendo aqui. Você tem deveres, você tem obrigações e tem direitos, tá? Então, se aconteceu algo com você, conforme falei na live ontem, você tinha um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, você usava todo o seu salário, que eu nunca aconselhei você fazer aqui. Terminou de pagar e o banco diminuiu, reduziu. O que eu te indico a você fazer? Procure um advogado e converse com o seu advogado. Porque você está lá dentro do parágrafo do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que você foi aqui, ó. Quando fala aqui em cima, aqui na questão de vexame ou vergonha, né? Então, cabe aí uma indenização por dano moral. O meu objetivo é esse aqui, trazer informação pra você. Não é sempre vir aqui só falar de crédito, 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 não. Mas, como um bom comunicador, trazer informação pra você, que é meu inscrito, que me segue, e tá esperando uma posição aí acerca dessa questão aí. E não vale somente pro C6, pra qualquer instituição financeira, tá, gente? Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, ó. Beijo!